É a tropa do santuário Absolute com adeus Mano com nós não tem miséria É a tropa do santuário É a tropa do santuário Absolute com adeus Mano com nós não tem miséria Vou me abraçar Madrugadão tá embraçado O que aqui nos é doer Absolute com adeus Absolute com adeus Mano com nós não tem miséria É de puta arrega É de puta arrega É de puta arrega O que aqui nos é doer É de puta arrega 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 É a tropa do santuário É de puta arrega Absolute com adeus Mano com nós não tem miséria É de puta arrega É de puta arrega É de puta arrega O que aqui nos é doer Absolute com adeus Absolute com adeus Mano com nós não tem miséria É de puta arrega É de puta arrega É de puta arrega É de puta arrega É de puta arregar É de puta arregar É de puta arregar